Tá chegando, hein? E a expectativa pelos ovos de chocolate aumentam nessa época do ano. A busca já começa e as compras antecipadas também. Hoje você vai conhecer uma turminha muito, mas muito animada de Brusque, que não perde tempo. Eles combinaram tinta, cascas de ovos e muita Páscoa. Aqui no Centro Municipal de Educação Infantil, Clara Maria Furtado, no bairro Santa Luzia, em Brusque, tem hora pra tudo. O momento do lanche, da diversão em sala de aula e também da integração. Os pequenos aproveitaram pra se divertir e fazer arte, mas a arte no bom sentido. Gente, eu tô aqui com a Bia, ela falou, se sujar, limpa, não tem problema, tá na hora então de eu começar a fazer também a minha casquinha. Será que eu sou bom na pintura? Sim. Será? Sim. Você acredita nisso? Sim. Então vamos lá, com a licença. Ela vai mostrar uma foto. Pede! Mê, tá agudando tudo. Por que você abandonou o pincel? Porque eu gosto de pintar com a mão. Fica mais bonito? Sim. Não suja muito não? Não. A diversão é garantida. Pinta o ovinho e pinta a unha tudo ao mesmo tempo, é? Eu chego em casa assim, eu já vou para o pão e eu mergulho. É mesmo? Você tá gostando de participar aqui? Uhum. E esse ovinho vai pra onde depois? Vai pra Páscoa. Por que você escolheu o amarelo? Porque é minha co-fajorita. Nós fizemos uma ação integrada, junto com a Secretaria do Turismo, buscando o envolvimento das crianças nesse momento. Acho que as famílias têm participado das ações que o município tem proposto e trazer as crianças para essa magia de decorar a Casa do Coelho no centro da cidade é muito importante. Então a gente fica muito feliz, com o entusiasmo, com a participação das crianças e a pintura, o cuidado que eles têm aí para deixar esse evento mais bonito ainda. É o momento de descontração, mas faz parte da estratégia pedagógica adotada pela direção da escola. Agora em época de Páscoa, então, a diversão fica maior ainda, né? Quando a gente tem um convidado especial, quando a gente tem atividades para mostrar para eles, que representam essa situação Páscoa que a gente trabalha no CEMEI. Sujar não é problema, né? Não, sujar não é problema. É obrigação. Precisa se sujar, né? Criança, quando ela se diverte, ela se diverte sempre de uma maneira diferente. De surpresa, até o Coelho da Páscoa apareceu. Mas além do Coelho da Páscoa, o Baby também veio fazer uma visita. Criança protagonista do dia 15 a 31 de março no centro da cidade. Teremos um momento sensorial, né? Teremos carroça. Tudo que remete à infância, essa é a nossa proposta, né? Uma proposta diferente. A gente observa que várias cidades, né? Não têm esse olhar, então, nós nos sentimos muito orgulhosos por trazermos a nossa vivência lá, da nossa infância, para as crianças atuais. Esse é o objetivo da nossa Oster Brusque Fazendinha de Páscoa. E aí